Música É 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 QUERO YEAH łam se�irá, sekelá, sekelá tshô Ahh tatu COFLOPOPICO, MCMIGI,יחBEN DI POPY how a make them feel a baticky like o chamomwlody imako combody ,todem wako Bodhi Eu tenho 40 Kg Bita dele é heavy, eu tolito e tolito e tolito Eu sou na coco stocki Chassi manapis, eu tolmo na chandipopi Toda a gente vai no dope e engalo da gente topi Tchau! Nandine ninguem gay piang, genge keshepin Bota ndireping e around a bra E around a ranch e brema Tau willem oba fan, gengo tolga nanoma Quaita ra kinjaga fangai O chini mochi O chini mochi, da ra chatu venebra Tchau! Switch up your style Genge kuno mafa no a tudulo kufari Tchau! Genge kabe na chobira Tije umwe moka kripa So you know that you're working with a pizza O chini mochi O chini mochi Pili rompi Pili rompi A dimoneta bukwida E gutale straight a momesho oto funchu O do ka shioe nando a venoma pap O flow ka shioe kese umo kushi kusha wabak Andjo inoplaq Ebao da bat Ande kutula onlong Eku fi enom kolo kunae ngondo O nyeye goludu did the job Beast with the nose Dazilila from the nose Boshakati west side Da kwaita nava longi fofos This my time Nandi pumba nando post Coming fofos Si totula ngon post Namdeh Amondilinda fobos I'm going to go Nandi pumba I'm going to go Nandi pumba Nandi pumba I'm going to go Nandi pumba A no kapena jojila Yere kapena jojila Ndi jee wun mocha kripa So you know that you're working with a pizza O chini mochi O chini mochi Fili rompi, 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 ati moneta bukwe da Lefa eke Lefa ekele de dano pomba Detali, detali, detali Lefa ekele Reveni de dano pomba Terminal Conf soy de la Parceha Deno onil Ii, 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 avan qua Tchau, tchau.